Oitavo páreo Atenção Partida para o oitavo páreo O Kermas lorou com o corpo de atraso, uma lagou na carreira A jato, vai para a ponta, Novak Vai tirando meio corpo, um corpo inteiro de vantagem Para Super Homem, correndo em segundo Número 1 de Vaz Milner, corre em terceiro Veterinário, corre em quarto, Xabrotaini, corre em quinto A zona do Salso, corre em sexto Vamos para Dubai, em sétimo, Vanzela, corre em oitavo Em último, vai correndo quebra-luz Placa dos 900 metros finais e o ponteiro é Novak Mantém um corpo escasso de vantagem Segundo a colocação é de Super Homem Terceiro Veterinário, na quarta posição Vaz Milner, em quinto, Xabrotaini Em sexto, a zona do Salso, vamos para Dubai Até o Vanzela e quebra-luz 550 metros para o vencedor e vai floreando Na ponta, o favorito Novak Tirou um, dois, três corpos de vantagem Lá de dentro da pista, vai melhorando para a segunda Rapidamente o Vaz Milner, são 400 metros Para o espelho de bico, ó de verde na ponta Novak, dois e três corpos de vantagem Segundo a colocação, a meio de pista Ainda do Super Homem, lá por dentro, ganha terreno A zona do Salso, na ponta Novak, joque quieto Dois e três corpos de vantagem Na segunda colocação, Super Homem Novak na ponta Em segundo, Super Homem Terceiro, a zona do Salso Na ponta, Novak Não perde mais Cruzam a faixa final Segunda colocação para Super Homem Em terceiro vai chegando bem aberto Vamos para Dubai Tchau 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 Tchau